Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, se ainda não for inscrito inscreva-se, seja muito bem-vindo aí. Então pessoal, a pedido de alguns inscritos, vou trazer aqui neste vídeo uma matéria que foi divulgada na aba aqui do canal e também lá no Facebook sobre um fenômeno que acontece na grande borda do mundo, na Antártida. Nós estamos mais familiarizados com a aurora boreal, na minha opinião o fenômeno mais lindo que acontece no plano terrestre, essa dança de cores no céu, quem já presenciou, disse que é emocionante, é algo surreal. E eu vou deixar na descrição para vocês o canal do meu amigo Chico Matos, ele mora lá em Svalbard, que é a cidade mais próxima do Polo Norte Geográfico, então ele é um caçador de auroras boreais, ele é considerado uma lenda nesse assunto, ele já participou de programas, ele tem programa em um canal fechado sobre esse assunto, já participou do programa Danilo Gentili na BBC, já participou em um live aqui no nosso canal, também no canal do Leandro Inteligência Natural, um cara muito gente fina e trazendo aí imagens incríveis para nós aí no canal dele. Então vai estar na descrição. Então o que a pseudociência fala que é a aurora boreal? Eles afirmam que a aurora boreal é matéria, material que o Sol manda para a Terra, estando aí a 150 milhões de quilômetros, o que seria esse material? Seria os prótons, elétrons e neutrinos, só que é apenas filosofia, é um achismo da parte deles, porque eles não tem um experimento que prove isso, então eles afirmam, no momento que eles afirmam acaba a ciência, porque acaba a pesquisa, não tendo pesquisa não tem mais ciência, nós terraplanistas, nós não afirmamos nada, nós usamos muito as palavras pode ser, muito possivelmente, provavelmente é assim, porque nós estamos sempre pesquisando, isso é o bom da Terra plana, é uma pesquisa constante, satisfatória, só quem é terraplanista sabe disso. Então pessoal, só que tem um problema enorme para eles, para os globistas, na teoria ficcional de terra em forma de bola. Então está aqui, o modelinho deles, um Sol gigantesco, um milhão de vezes a massa da Terra, em outras palavras eles afirmam que cabe um milhão de terras dentro do Sol, é bizarro. Então só que tem um problema para eles, no modelo de globo, qual a região do globo que mais pega Sol? Na linha do Equador, o ano todo. Então era para acontecer esse fenômeno na linha do Equador, era para ter a aurora boreal na linha do Equador. Então o que eles falam? Não, Alê, é que a magnetosfera puxa para os polos o vento solar. Então quer dizer que na linha do Equador, onde era para ser mais forte, a magnetosfera é mais fraca? Daí quando você fala isso, eles ficam sem resposta e você recebe aquele silêncio constrangedor. Porque tudo na Terra em forma de bola é apenas filosofia científica. Porque é uma ficção, o globo nem existe. Então pessoal, vamos para a ciência de verdade, para a Terra plana. Então assim pessoal, possivelmente e muito provavelmente, as minhas pesquisas apontam pessoal, que quando você olha para a aurora boreal, você está olhando para a partícula de Deus pessoal, o éter. E por que acontece esse fenômeno no céu? Por que o éter se comporta assim, essa dança de cores no céu? Porque lá no centro da Terra, no centro do círculo ártico, melhor dizendo, da Terra, no centro do plano terrestre, nós temos o toros da Terra. Um alto fluxo de eletromagnetismo que vai até lá em cima no domo. Então ele ioniza o éter. Então acontece esse alto fluxo de partículas ionizadas no céu, dando esse fenômeno incrível que é a aurora boreal. Multicor incrível. Olha que coisa mais linda. É a partícula de Deus, galera. Incrível, né pessoal? Então pessoal, só que esse fenômeno também acontece na grande porta do mundo, que é a aurora austral. A aurora austral, porque ela está na região mais austral, ao sul do plano terrestre. E poucas pessoas sabiam disso. Eu publiquei na aba, o pessoal ficou impressionado com uma foto que eu já vou mostrar para vocês aqui. Mas todas as fotos desse fenômeno é incrível, galera. Na Antártida é tudo mais nítido. Porque aqui o céu encosta no chão, o domo encosta no chão, o firmamento está rente ao chão. Então as estrelas ficam mais perto. Olha isso aqui, pessoal. Os caras usam esses lasers aqui para investigar o domo, o firmamento. Tem um vídeo muito bom no canal Terra Plana Reload sobre esse assunto. Eu vou deixar também na descrição para vocês. O nosso querido irmão Gilberto. Olha isso, pessoal. Em nenhum lugar da Terra a gente vai ver estrelas tão perto. Porque é ali onde o domo encosta no chão. Olha só. Os caras estão há muito tempo investigando o domo. Há muito tempo. Desde 1958. Está aqui, ó. Baita de um laser investigando o domo. Olha só, galera. Coisa mais linda. A grande borda do mundo. Então, pessoal, esse fenômeno é o mesmo, né? É uma aurora, porém só muda o nome, porque está na região austral, ao sul. Mas é a mesma aurora, né? É o mesmo alto fluxo de partículas ionizadas. Essa partícula é o éter, a partícula de Deus, né? O éter foi Nikola Tesla que descobriu a existência dele. É uma energia limpa, inofensiva, fria. Tem um vídeo, eu vou deixar também na descrição pra vocês, né? Um senhor que usa o éter pra ligar lâmpadas, pessoal. É uma partícula tão minúscula que ela passa entre os prótons e os elétrons, né? E ela é inofensiva, porque ela não é uma energia vinda dos elétrons. Ela não é a energia tradicional aí, né? Eletricidade vinda de elétrons. Ela vem do éter, ela é fria. Tu não toma choque com ela. O cara liga lâmpadas, entra dentro de uma piscina ali e não toma choque. Essa é a energia que Nikola Tesla queria disponibilizar pra nós, mas o sistema do mundo não permitiu, visando lucros financeiros, queimando petróleo, represando rios, estragando os rios. Fazendo, construindo hidrelétricas, né? Então, olha isso, pessoal. Quando a gente olha pra aurora, a gente tá olhando pra partícula de Deus, né? Pro éter, ionizado. Pela energia do domo. Lá no centro do plano terrestre, por causa do toros, né? Bem forte lá. Tanto é que as bússolas apontam pra lá. E aqui, porque o domo tá encostando no chão. Então, fica super forte também, né? O eletromagnetismo do domo. Então, pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui na matéria, eu divulguei a Terra é plana e a Antáxida é cheia de mistérios. Muitas pessoas não sabem, mas na grande borda do mundo acontece também um dos fenômenos mais lindos que acontece, que existe no nosso reino, a aurora. Um alto fluxo de partículas ionizadas, pelo eletromagnetismo do domo. Na borda, ele recebe o nome de aurora austral, por estar na região austral do nosso reino, ao sul. Em todas as direções ao sul. Foi essa foto que o pessoal ficou impressionado. Os caras com os veículos aqui, e pararam pra tirar foto, né? Incrível, né, pessoal? Certo, meus amigos? Espero que tenham gostado. Então, existe aí a aurora austral, na borda do mundo, e a aurora boreal, no centro do plano terrestre. Lá no Polo Norte Geográfico. Um forte abraço a todos, estamos juntos, e até a próxima. Deixem um like pra fortalecer o canal, pessoal. De antemão, já agradeço, muito obrigado. Até a próxima. E aí Obrigado.